2 de fevereiro de 1998, esta foi a data onde acabou sendo criada a cooperativa de mototaxi estrela aqui em Rolim de Moura e hoje completando 26 anos de existência e prestação de serviço a comunidade rolimourense Isso para nós é muito importante, é gratificante agradecer ao usuário do mototaxi se não fosse o pessoal que usasse jamais nós estaríamos aqui hoje mas graças a Deus também nós acreditamos e fomos perseverantes na época e as autoridades do município também sempre nos ajudou, sempre esteve junto com nós para conquistar os nossos clientes nós temos que prestar primeiramente um bom serviço, um bom trabalho e é o que sempre eu passo para o meu grupo, nós temos que trabalhar com segurança tipo a via é 40, vamos andar em 40, a via é para a sinalização no modo geral tanto vertical como horizontal tem que respeitar Vamos para Cacoal, abrimos Cacoal, abrimos Pimenta Bueno para o povo passar a conhecer, para o estado passar a conhecer e começar a usar o nosso serviço graças a Deus aqui em Rolim de Moura deu certo hoje praticamente é quase o melhor do estado mais organizado eles mesmo falam que é então nós estamos aqui para trabalhar e agradeço a população de Rolim de Moura para dar um esforço para nós até hoje eu trabalho esse tempo todinho, venho cuidando no trânsito muito, o trânsito é meio complicado se a pessoa não dirigir para ele, para o adversário, ele acaba se arrebentando eu estou com 26 anos, tive um acidente dia 28 de junho de 2020 mas por bobeira que alguém estava andando fora apagada, eu cheguei na esquina, cruzei ele pegou eu pelo meio, mas estamos aí para trabalhar e peço a Deus que todos no trânsito trabalhem consciente, andem consciente no trânsito para evitar matar, tirar vidas porque cada um que está trabalhando, está trabalhando para se dar o sustento da família em casa aí sai para trabalhar, daqui a pouco chega num caixão então vamos cuidar mais no trânsito para ser um trânsito mais organizado ao longo desses 26 anos, a cooperativa estrela mototax aqui em Rolim de Moura ganhou o respaldo e também o respeito da população pelo serviço prestado isso aumenta ainda mais a responsabilidade de melhorar o serviço a cada dia as imagens são dele, Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o jornalismo da SIC TV